E aí, eu acho que... Arranjou as duas. Arranjou as duas big boxes pra ele comprar. Não, o Alan, o Alan, o Alan é um príncipe nórdico. Não importa o dinheiro pro Alan, o Alan quer comprar, ponto e acabou. É isso aí, meu parceiro. Humilde. Ele quer a big box, ele não quer a boxezinha, não. Ele quer a big. O Alan tira o curto, o Alan tira o... O Alan vendeu pro Alan. Pô, vou vender a minha, mano. Mó sacrifício aí. Arranjar lá na feira do rolo. Várias negociações. Aí, eu vou vender logo a minha. Fisco lá, acho. Mas eu tô ajudando aí o Alan a conquistar a big box dele, porque... A história do Alan é muito triste. Vamos ver o vídeo do Alan? A história do Alan é muito triste, mano. Aí, eu vou te falar. Tristona, a história do Alan. Quer ver, ó? Nossa, tá aqui, ó. Acho que é esse vídeo aqui mesmo. Ele vendo o meu vídeo. E aí, na feira do rolo. Eu já cheguei aí lá com o meu pai quando eu era mais novo. Deixa eu dar uma olhada aí dele indo na feira do rolo. E eu comecei a assistir o vídeo, né, mano? Ata acordou cedinho. Ata acordou cedinho. Pra colar lá na feira do rolo. Viu, mó trampo, mano. O Alan não faz tipo de coisa. Né, padrão. Daí, eu fui assistindo. Fui dando uma puladinha no vídeo, tá ligado? Pra ver. Né, assim... Né, tranquilo, né? Daí, eu falei... Opa! Ele chegou aqui, já me deu um negócio. Que é que... Eu já bati... Eu falei assim... Caralho, é Heitor, mano. É o Heitor. É o Heitor. Caralho, mano. A história é muito triste, velho. Cara, calma aí, calma aí, calma aí. Aí eu falei... Não, deixa... Eu tenho esse jogo até hoje. E esse daqui também. Esse... Olha, é o Majorinho aqui. Olha o Majorinho aqui. Esse daqui eu tenho. É o Lamborghini, se eu não me engano. Ou eu tô louco. Ou não, não é. Não sei pela fita. Mas eu tenho... Eu tenho Pokémon Stadium. Esse eu tenho... Infelizmente, esse daqui e esse aqui eu vendi pro Heitor. Que talvez seja ele que está vendendo aí. Mas enfim, isso não vai ao caso. Daí, chat! Tava aqui assistindo e já mexeu comigo. O mesmo trauma que o Alan tem com o Heitor, que eu tenho com o Rogerinho. Praticamente a mesma coisa. Só que o meu é Mega Drive. O meu negócio é Mega Drive. Falei, calma, mano. Interessante, né? Interessante. Eu continuei assistindo, né, chat? Como quem não quer nada. Pokémon Stadium. O Rumble Pack. Nem sei se era o Rumble Pack aquilo. Fui assistindo e falei, pô, interessante, né, mano? Tudo original. Original, original, mano. Eu fui assistindo. Nossa, eu tinha esse jogo, mano. Daí, falei, putz, interessante, né? Ficou da hora, rato. Ficou da hora, foda. Eu acho da hora pra caralho, tá ligado? E o rato foi vendo lá, controlinho. Ó, Red Dead. Porra. Fui vendo. Ó. Lord of the Rings. Achei que era o The Ring pra Game Boy Advanced, mano. Fui vendo, tranquilo. Padrão. Daí, ele foi lá ver quanto custava. Perdi um descontinho. Tava 400. Conseguiu o produto 370. Né? Descontinho. Pá, dá uma chorada. Né? Daí, eu continuei assistindo, né? Falei, ah, da hora. Caralho, ó. Da hora, mano. Da hora. Ó, ó. Ui. Aí, chat. Presta atenção nessa. Nessa. Ela. 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 Ela não sabe o que ela fez. Ela não sabe o que ela fez. Tá? Ela. Ela. Ela me machucou e ela nunca vai saber disso. Ela me machucou muito. Ela tava... Ela... E daí, você vai se perguntar. Por que, Alan? Calma, calma. Não, última vez, entendeu? Funcionou tudo direitinho. Calma, calma. Calma, calma. Você vai ver. Você vai ver essa caixa de Pandora. Deixa eu ver esse Rayman aí. Quanto é que tá isso aqui? Ó. Chate. Esse jogo é top, velho. Chate, ela vai, ó. Ó, ela vai. Ó, a caixa de Pandora vai abrir, hein? Ó, abriu a caixa de Pandora, chat. Abriu. Aí, você já vê que tem um 64 ali. Creme dela creme. Creme dela creme, essa caixa aí. Tá ali atrás. Já embalada pra mudança. Ali. Ele já fala, caralho. Tá, porra. Da hora, né? Chate. Chate, vocês estão prontos. Eu tô ligado que ele ficou triste, chat. Ele ficou muito triste. Porque é um trauma de infância dele, essa porra. Imagina, mano. Porra. Por que essa... Por que? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos o que vai acontecer? Eu não sei se eu tô pronto pra ver isso de novo. Porque quando eu vi isso hoje, eu... Me machucou. Me machucou. Chate. Ela chega ali. Ela mexe na caixa de Pandora. Como quem não quer nada, chat. Como quem não quer nada. E ela estende a sua mão. Chate. Ela vai estender a mão. Ela vai estender a mão. Vocês estão vendo ali o que eu tô vendo? Ó. Olha o que ela vai tirar. Olha o que ela vai tirar. Dessa caixa de Pandora, mano. Porra, da Playtronic. Tudo batendo, mano. Na moral. Calma, calma, calma. Pra fazer. Calma que tá fazendo um clima isso aqui. Deixa eu ver. Ai. Eu tô até tremendo, mano. Na moral. O Master System. Eu tenho até hoje o meu, mano. Eu não sei onde é que tá só. Chate. Daí ele foi vendo aqui. Mal sabia o rato que tava acontecendo. Olha só, mano. Eu estourei aí. Mas vou te falar. O Lote e a Coza. Lote e a Coza tá por vir, chat. Vocês, mano. Vocês não tem noção. O que que é o Lote e a Coza. Naquela caixa de Pandora atrás dele, mano. Tá? Mal sabia ele. Chate, olha isso. Ela tirou as duas caixas do Zelda e do Zelda Major Asmesca. As caixas inteiras, cara. As caixas inteiras. Porra. Na moral, velho. Ela tá segurando meus dois maiores arrependimentos da minha vida. Na mão dela, cara. Os dois maiores arrependimentos da minha vida. E ela tá segurando com um sorrisinho, velho. Com um sorrisinho, tipo. Ah, é só o Zeldinha. Querida, você sabe o que eu me arrependo de vender esses meus dois Zelda que eu tinha? Igualzinho as duas caixas. E quando minha tia me deu de Natal, tava embrulhado. E o Zelda é sobressalente. Eu fiquei tentando distinguir que tava escrito Zelda por cima do pacote. E eu vendi pro Heitor essa merda. Você sabe o arrependimento que eu cometi nessa porra? E você tá segurando isso? Rato, por favor. Compra isso. Nossa, eu tô até meio tremendo. Compra isso. Não importa. Eu pago. Quanto for, mano. Compra esses dois Zelda se tiver o jogo. Por favor, rato. Você tá vendo isso? Alguém manda pro rato. Rato, compra esses dois. Se você não comprou. Mas se você comprou, eu compro de você. Tá? Eu preciso. Olha esse cara aqui, mano. É comemorando grandão. Por favor, rato. Tá? Enfim, é isso que eu precisava falar. Acho que agora eu tô leve. A gente comprou. Chate, agora eu tô leve. Por favor, rato. A gente tá atrás do seu. A gente tá atrás do seu. Volta aí. Manda um zap pra ela. Você deve ter o zap deles. Por favor. Esses Eldinhas são meus, mano. Tá? Esses Eldinhas tem que ser meu. Por favor. Fala, Sub. Fala, fala. Chate, essa porra tá dando briga já. O que que acontece? Eu não sabia. Eu fiz uma oferta pra eles. Na caixa inteira. O que que eu ando fazendo agora? Eu ando comprando lotes. Eu não ando comprando mais item. Porque o lote pra mim dá conteúdo pra caramba. E eu vou separar algumas coisas e vou vender. Porque eu preciso começar a fazer dinheiro com essa porra pra sustentar meu vício. Se eu fico comprando de item em item, eu tô comprando no varejo. Sai mais caro. Mas quando eu compro o lote, o bagulho é doido. E aí, no caso, era uma caixa com lote. E o Diego lá tinha pegado, parceirinho. Falei, ó. Não vou falar quanto eu paguei. Mas vocês viram que a porra da caixa vale quase 14 mil. Paguei bem menos. Lógico. Aqui é baroto. Ó, comprei. Chate. A porra desses Zeldas. Não é só o Alan que tá querendo comprar, não, mano. Tá me dando dó. Assim, se eu fosse vender, eu ia vender pro Alan. Eu ia vender pro Alan. Alan, parceiro. Tá ligado? Conheço o Alan, ó. Desde a época do canal lixo. O canal dele lixo. Tá ligado? Chegou a porra do alemão. Por causa que o vídeo saiu hoje, né? E já tinha falado comigo. O alemão. Tem um alemão que anda vendo a porra dos meus vídeos. Eu chamo ele de alemão. Porque ele é alemão. O alemão já me ofereceu 14 conto no meu Playstation. Eu não vendi. Me ofereceu 5 mil reais em cada uma. 10 conto. Broda, eu paguei bem menos que isso. Eu não tenho coragem de cobrar isso do Alan se eu for vender pro Alan. Eu prefiro ficar pra mim, mano. Vou botar na caixinha de setado porque eu tô fazendo coleção. Véi, absurdo. O valor de mercado dessas duas, de cada uma, é 2 mil reais. Saiu até hoje, no tiozão. Mas essas aí estão em perfeito estado. Perfeito estado entre aspas, né? Estão num estado muito bom. E muita gente acha só a caixa. Não acha o berço. O berço evaporou o berço. Só acha a caixa. E mesmo assim vale 2 mil reais. Mano. Eu não vou. Eu não vou vender, véi. Eu quero pra mim, pô. Eu também sou uma criança. Não vou dizer traumatizado que nem o Alan aí que vendeu as coisas pro Heitor. Mas, pô. O bagulho vai render daqui uns anos, véi. Ah, ó. Qual a história dessas duas Zelda aí? Elas foram lançadas só no Brasil. Tanto que tá escrito aqui, ó. Só para Nintendo 64. Elas foram lançadas só no Brasil. Lá fora. O gringo paga muito mais. Muito mais. Muito mais. Aqui, o brasileiro, com 2 mil reais, tu consegue uma dessa daí. Cada uma. Tá ligado? Vou fazer uma pequena pesquisa. No eBay, tá? No eBay, no eBay. Vou botar aqui Zelda. Olha lá. Zelda Big Box. Zelda Big Box. Zelda Big Box. Zelda Big Box. Aqui, ó. Olha só. Olha só o preço dessa porra. Euro. Não estamos falando em dólar aqui, não. Estamos falando em euro. Meu parceiro. Então, se eu for vender, vai ser lá fora. E, ó. Daqui alguns anos só. Chate. Quem tem uma porra dessa guarda? Dá para o 10. Eu vou lá para o Quintongo. Vou vender lá no Quintongo. Caralho, é muito dinheiro, véi. Oh, dá 2 mil dólar. 2 mil dólar aqui, ó. Dá 10 conto. 10 mil. Só a Majora Maski. Só a Majora. Ele bota aqui a normalzinha. Para mostrar o tamanho. E essa daqui está uma merda. Essa daqui está meio zoada, hein. Ah, não. Até está que nem a minha, vai. Só a Majora Maski. Vamos ver aqui se tem a outra. Aí eu estava pesquisando depois. Outras paradas, está ligado? Deixa eu ver aqui. Zelda Big Box. O gringo paga, filho. Ocarina. Aí, ó. Essa é a Big Box? Não. Big Box. Big Box. Ah, deve ter, mano. Não é possível. Ela é difícil de encontrar, filho. Não encontra. Não encontra. Aí, ó. Por quê? Só saiu do Brasil essa merda. Por isso que, mano. Caralho. O Alan foi vender logo... Logo a... Mano. É muito azar, velho. Amorãozinha. Eu sei lá quem é esse arrombado, mano. O Alan vim direto na sua live para falar dele. Não sei quem é, mano. Tá amigo dele de infância, sei lá. Pior parte da história. Olha só. Por favor, eu preciso, mano. Nossa senhora, mano. Tá vendo da direita? Calma, o que você falou, Sub? Tá vendo da direita? Tem um desse te esperando? O que é da direita, Sub? Eu não sei o que é da direita. Nossa, chat. Na moral, o rato... Oh, isso daqui me pegou. Eu me arrependi. O Zelda? Como assim que tá me esperando? Nossa, eu preciso... Oh, inteirinha as caixas. Aqui tá meio de longe, né? Dá pra ver que tem uma rebarbinha aqui, mas não importa. Pô, o bagulho é velho, mano. De 98, sei lá. Ele comprou a caixa, então eu vi no fim que ele mostra a caixa. Mas será que é essa caixa mesmo e tem tudo isso? Não sei, né? É. Nossa, cara, eu preciso, mano. Oh, na moral, se alguém tem o Zeldin aí, mano, eu preciso ter. Eu nem vou jogar, provavelmente. Mas é que eu me arrependo tanto de ter vendido. Os dois Zelda foi presente na minha tia, velho. Um foi de Natal, eu acho. Dois dos dois foram de Natal. Um foi de Natal. E eu vendi porque... Meu vício de lan house. Infelizmente... Foda, é uma criança, cara. Uma criança sem dinheiro que quer ir pra lan house vai fazer o quê, chat? Uma criança sem dinheiro que quer ir pra lan house. O que que ela vai fazer? Ela vai e vende o Zelda dela pro Heitor, mano. Foi o jogo favorito do mundo. Os dois. Agora, a criança hoje em dia tem uma Majora's Mask aqui. Fica. Mas, cara, o arrependimento nunca vai embora pra mim, né? Nunca, nunca foi embora, mano. E vendeu por quanto? 50 conto. Cara, eu juro pra você. Eu acho que eu vendi tudo por 150. Só que agora você vai perguntar... Alan, o que é tudo? Cara, eu vendi um controle dourado que minha tia trouxe nos Estados Unidos. Eu vendi meu Zelda, meu Zelda Majora's Mask, um Expansion Pack e um Rumble Pack, se eu não me engano. Caralho, mané. Tudo isso por 150. Eu acho que foi... Ô, chat, um Expansion Pack tá quase sendo desconto, véi. Mano. Ô, chat, eu não sei. Ô, chat, eu tô começando a mexer com essa porra. Eu tô assustado também que nem vocês, véi. Olha só. Usado, tá? Não é novo, não. Nem vende essa porra aqui no Mercado Livre. Cadê? É isso aqui, ó. É isso aqui. Tá ligado? Deixa eu ver se tem. Caralho. Na época 150, a conterá dinheiro pra KFN. Ah, mas a gente não pode pensar nisso, véi. Porque olha só quanto é que é a porra do Expansion Pack que ele vendeu por 50 reais ou até menos. Mano, cê viu o valor da porra da Zelda, véi. Ele vendeu por 50 conto. Olha quanto é que é o Expansion Pack. Mano, isso aqui era encontrado no ferro velho, chat. Cê encontrava essa porra no ferro velho. Cê encontrava o 64 podre. E essa merda lá dentro. Cê tem noção que essa porra vale mais do que o 64? Vale mais do que o 64, cara. Vai saber do... Eu também não sei qual vai ser do futuro não, mano. Eu não sei, chat. Eu não sei. Eu posso tá aqui comprando um monte de tralha. Que não vai valer porra nenhuma. Eu posso tá, tipo, comprando, tipo, Bitcoin. Foi isso. Eu não lembro se teve mais coisa, pra falar a verdade. Eu acho que foi isso. Alguém escorregou o praia. Eu acho. Só pra ir na lan house, mano. TMJ. Cátia, eu não tinha dinheiro, mano. O que eu ia fazer, né? Alguém escorregou o praia. Escamado? Cara, eu era uma criança. Não queria criança. É, eu era uma criança. Você está me despertando altas lembranças também. Se eu entrar nesse vício, não vai ter volta também. Não vai. K, 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 K. Mano. Ai, rato. Por favor, mano. Sério, se você comprou isso, eu preciso. Eu compro. Tá? Eu compro esse zeldinho. Eu compro, mano. Tá? Não vende pra ninguém. Eu compro. Eu pago mais. Eu pago mais. Puta, agora ele vai cobrar muito caro que eu falei isso. Não, mas eu pago. Eu pago, mano. Eu pago. Na moral, por favor, mano. Eu preciso disso. Comprou o jogo pra caramba. Vai jogar algum online. 150 cruzeiros. Que cruzeiros, cara? Nossa, Chate. Sério, quando eu vi isso. Mano. Estou em contato já com o Alan. Estamos procurando o zeldinho dele, hein. Acredito que em breve a gente vai conseguir. Em breve a gente vai conseguir. A gente vai conseguir.